ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Professor João Batista, nome renomado no ensino do Amazonas, é preso, suspeito de estuprar três irmãs. Policial militar também é suspeito de estuprar as mesmas meninas. Ela aos 13 anos relata que estava numa situação de medicância, pedindo nas ruas, quando foi abordada pelo professor. Iranduba e Manacapuru seguem há três dias sem energia elétrica e prejuízo deve ser alto nos municípios. Comerciantes temem saques de mercadorias e mais de 5 mil alunos estão sem almas. Os comerciantes aqui do município de Iranduba já procuraram a polícia para pedir apoio. O final de semana foi marcado por tumulto e muita confusão na estrada. Até o secretário de Segurança Pública foi agredido com um pneu durante a manifestação. Em Parintins, prefeitura descumpre termos de ajustamento de conduta há seis anos e lixão da cidade segue colocando a saúde da população em risco. Ex-primeira-dama Nezmi Aziz deixa o centro de detenção provisória feminino depois de receber habeas corpus do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Senador Omar Aziz presta esclarecimentos à Polícia Federal nesta terça-feira. E ainda a comemoração do Manaus Futebol Clube depois da vitória esmagadora sobre o Caxias neste final de semana. E os preparativos para um novo desafio contra o Jacuipense da Bahia. Isso e muito mais de um Jornal em Tempo desta segunda-feira que já está no ar. Boa noite. Há mais de 72 horas, Iranduba e Manacapuru estão completamente às escuras. São quase 140 mil pessoas sem energia em casa. Em meio aos protestos deste domingo, manifestantes atiraram pneus no secretário de Segurança Pública do Estado. As marcas da revolta gravadas no asfalto. 48 horas sem energia tiraram a paciência dos moradores do município de Iranduba. Eles interditaram a rodovia Manuel Urbano na AM 070 neste domingo em dois trechos. No distrito do Cacau-Pireira e na altura da estrada de acesso à cidade universitária. Eles cobraram respeito. O engarrafamento foi quilométrico. Sem água? Sem energia? Como é que a gente vai viver? Aí sem dinheiro para comprar alimento, como é que a gente vai viver? Não tem como. Como é que você se sente como uma cidadã? A gente se sente, sei lá, humilhado, né? Humilhado, muito mal. O prejuízo e a revolta são enormes. Pegaram o gulte, estragaram a galinha, estragou tudinho. O patrão fica com raiva, né? O bloqueio na rua congestionou o trânsito. O secretário de Segurança Pública ameaçou os manifestantes, mas acabou agredido. Nós viemos aqui para negociar com eles, mas o clima realmente, como vocês estão vendo... Você ia ter uma revolta, doutor? O que é isso? Vocês iam tocar fogo e eu não ia deixar. O que é isso, doutor? O que é isso? O que é isso? Vai embora que eu não vou mandar te prender. Eu estou informando que o senhor chegou a dar um tiro ali em algum momento. Não, eu não. Alguma coisa que explodiu ali. Eu não vou atirar no meio do povo, não estou ficando doido. O corpo de bombeiros chegou aqui ao local porque exatamente nessa área onde tudo começou, toda essa parte da barricada com fogo, com muitos colchões também e ainda pneus, né? Ficou mais intenso. E quando estava terminando o fogo, eles voltaram e colocaram mais pneus para que subisse aí essa fumaça para chamar atenção. Aí eles pensam que nós somos marginal. Vem com arma, cacetete, bater nós. Nós não somos isso. Nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós pagamos água, nós pagamos luz, tudo isso. E não deixa ninguém trabalhar, pô. Tá ruim. Tem que ajudar nós. Ajuda o povo de Iranduba. Depois de muitas horas de confusão, a via foi liberada, mas os problemas continuaram nos municípios de Iranduba e Manacapuru, como mostra o repórter Juliano Couto. Duas cidades sem energia elétrica. Nós estamos aqui vivendo hoje um sistema de guerra, tá? No nosso Amazônia. Juvenal e a esposa estão esvaziando a loja no centro da cidade de Iranduba. A situação está difícil. Os comerciantes aqui do município de Iranduba já procuraram a polícia para pedir apoio, principalmente durante a noite. O momento mais crítico, quando lojas são invadidas e saqueadas. Lilian perdeu todo o material refrigerado. Ela está dormindo no mercadinho. Tem medo de ir para casa e perder tudo. É a noite que a gente já não dorme direito, né? As escolas estão sem aula. Quatro unidades estaduais e doze municipais. Apenas nas escolas do estado, aproximadamente cinco mil alunos estão prejudicados. Nas unidades de saúde, a situação é pior. Atendimento comprometido. No laboratório, o trabalho está sendo feito desta forma, com a ajuda das lanternas. Para não perder as vacinas, elas foram encaminhadas para o hospital do município. Hoje não teve coleta, justamente por falta de energia. O hospital da cidade está servindo como base de apoio. Ele é o único imóvel que possui geradora diesel. Para todo mundo pegar água, sai aqui no hospital. Essa água, para todo mundo, tem que sair daqui. Em Manacapuru, o drama não é menor. Sem energia, operações bancárias em caixas eletrônicos estão paradas. Água para atividades cotidianas, só na beira do Rio Solimões. O presidente da concessionária informou que o cabo subaquático, que apresentou problemas, está a 53 metros de profundidade. A recuperação dele ainda vai demorar. A providência imediata foi contratar uma empresa para instalar 60 megawatts em Iranduba, talvez um pedaço até em Manacapuru, com capacidade suficiente para atender estas duas cidades. São mais de 36 mil clientes nossos e mais de 100 mil pessoas que dependem da energia. Com relação aos prejuízos da população, a Amazonas Energia informou que as pessoas prejudicadas precisam comprovar as perdas. Para Sidney Leite, do PSD, a empresa precisa ser punida. Essa empresa, no meu ponto de vista, tem que ser punida. Essa situação tem que ser investigada. E os protestos em Iranduba continuam. Valdir Adriano esteve lá agora há pouco e nos traz detalhes dessa manifestação. Valdir, boa noite. É isso mesmo. A manifestação teve início por volta das 3 horas da tarde desta segunda-feira, aqui nesse trecho da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus até o município de Iranduba e também Manacapuru. Os moradores estão reclamando, reivindicando, na realidade, o abastecimento normalizado de energia. Por conta disso, eles também estão sem água. E a principal reivindicação deles é exatamente por conta disso. O corpo de homens militar do Amazonas esteve por aqui mais cedo, exatamente para apagar algumas barricadas que eles acenderam com objetos aqui no sentido Iranduba, da rodovia Manuel Urbano. Lá do outro lado, a via também foi parcialmente obstruída. Somente uma das faixas está liberada e até agora eles prometem continuar com essa manifestação até que o abastecimento seja normalizado, principalmente aqui nesse trecho, onde fica o residencial Maria Rezende, na M070. A Oliveira Energia fracassou no primeiro teste como concessionária do sistema de distribuição de energia no Amazonas. Informar que um cabo subaquático rompeu-se por desgaste de material é evidenciar a falta de manutenção preventiva deste equipamento. Faltou agilidade na busca de uma solução, bem como informar a população de maneira adequada sobre o problema e o encaminhamento da solução. Atitudes simples teriam grande impacto e evitariam os transtornos deste domingo. É inadmissível, senhores, que uma população estimada em quase 140 mil pessoas fique à mercê de um conserto que vai demorar uma semana para ficar pronto. Energia, senhores, é o motor da sociedade, é direito essencial do cidadão. E a nova proprietária da Amazonas Energia precisa entender isso. Não se brinca com a dignidade do povo. Mas, como tudo que é ruim sempre pode ficar pior, também tivemos o secretário de Segurança Pública do Estado mal na fita. Na tentativa de dispersar manifestantes, de arma na mão, teve que fugir depois de ser agredido com um pneu no pescoço. Foi ruim desde o início. E o pior é que ainda não acabou. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a gente segue com mais informação porque hoje a polícia deflagrou a Operação CORE em combate à prostituição infantil. Um policial militar e um professor renomado de Manaus foram presos. A notícia pegou alguns alunos de surpresa. Eu já tive aula dele em dois cursinhos e nunca ele teve nenhuma atitude que faltasse com respeito. Tive aula com ele há dois anos atrás, num cursinho, e há um ano e meio atrás, em outro cursinho. Então, isso foi algo que me causou grande espanto. E talvez esteja algum mal entendido aí. O professor de língua portuguesa Antônio Batista Gomes, de 66 anos, é conhecido em Manaus pelos anos de profissão. São várias décadas de trabalho. Conhecido por estar à frente de vários momentos da educação. Foi dono de cursinhos de pré-vestibular e deve ter passado na vida de muitos amazonenses. Foi criador do projeto Língua Ativa e tinha várias aulas na internet. Ele foi localizado pela polícia próximo a Seduc, na zona sul da capital. A operação foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo informações da polícia, as investigações começaram depois que a irmã mais velha, hoje com 19 anos, veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ela relatou que conheceu o professor quando ela tinha 13 anos de idade. Desde aí foi que os abusos começaram. Tudo iniciou com a mais velha, que hoje já tem 19 anos. Ela aos 13 anos relata que estava numa situação de medicância, pedindo nas ruas, quando foi abordada pelo professor, que ofereceu o emprego de auxiliar doméstico. E a partir de então, no interior da casa dele, os abusos começaram. O que chamou a atenção da polícia é que um sargento da polícia militar, chamado Antônio Joselito Coutinho Viana, de 53 anos, também foi preso, suspeito de abusar das mesmas meninas. Só que ele e o professor não se conhecem. Ele foi preso na casa dele, que fica no Conjunto Iléia, zona centro-oeste da capital. As meninas relatam que residiam próximo a uma SICOM e que iam pegar restos de comida que seriam doados pelo policial militar que foi preso nessa ocasião também, com o mesmo relato de estupro e favorecimento, exploração sexual. Ainda segundo a delegada, as três irmãs afirmam que foram estupradas pelos dois homens. Uma é maior de 19 anos e as outras duas têm 14 anos e com problemas mentais. Os dois suspeitos vão ficar presos temporariamente durante 30 dias, porque as investigações vão continuar para tentar identificar uma terceira pessoa suspeita de envolvimento. Denúncia muito grave e cabe a lei ser aplicada. Você vai ver no próximo bloco. Ex-primeira-dama Nezmi Aziz ganha a habeas corpus da justiça e deixa presídio em Manaus. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. Agora são 18 horas e 29 minutos. E aí